Ó, CRV piscando a luz de injeção, e aí? É, alguém parpita aí o que que é a luz de injeção piscando? Olha como tá meu celular, pra eu limpar aqui o trem. Ah, que bom. E aí, luz de injeção piscando no painel, e aí? Alguém parpita alguma coisa ou não? Ah, falha de ignição, você é o cara, hein, galera. Vamos colocar lá pra dentro, vamos fazer um diagnóstico rápido com ela aqui. O que que será? Vela? Bobina? Ou bico? Qual dos três? Dá o parpite aí. Ah, vai dar o parpite, depois você vai ver o final do vídeo, não vai, não. Olha as ideias do cidadão aqui. Ah, beleza. Vamos colocar lá pra dentro, lá e ver o que que tem. Eu, eu vou parpitar aqui, em bobina. E eu vou parpitar a bobina. Nós colocamos pra dentro aí, com o equipamento. Ó, você vai colocar aqui em cima, ó. E aí? Sinal ali. Aqui, bom, só vou mudando lá, ó. Mudei pra outra. Mudei pra outra. Que é o número um que tá falhando, né? Então, duvido, galera, que não seja aí a falha de injetor. Ó lá. Falha de ignição no primeiro cilindro. Vamos tirar o bico fora. E colocar na máquina pra ver. Beleza? Quem falou o bico no primeiro, no começo do vídeo, já acertou aí, hein? Tá bom. E aqui fora aqui, né? Tirei ele aí do lugar. E ó. Isso aqui é, faz tempo que tá aqui. Isso aqui dá uma entrada falsa de ar, galera. Desequilibra a mistura. Ah, olha. Mas isso aqui não é, não é flex não, olha aí, ó. Não é flex não. Mas isso aqui dá um consumo, porque entra ar por aqui, né? Ó, todas as borrachinhas aí, ó. Só, e esse aqui é o cara. Agora nós vamos tirar fora aqui os bicos e vamos ver as telinhas, como estão dentro do injetor. Beleza? Galera, como de plástico, todo mundo já sabe, né? Ó, você vai tirar, sai só os pedacinhos das vedações aqui, ó. Ó lá. A telinha, elas desmancham lá dentro, né? Então você nunca pega um bico desse e coloca direto no equipamento. O que a gente vai fazer agora? A gente arranca essa telinha fora, tá? Você vai pegar uma chave aqui, ó. Todas as desmancham, não vê se pega aí, não. Ó, elas desmancham e cabem entupindo a passagem aí de combustível aí, tá? Então aí a dica. E quando você tem a linha da Honda com problema de ajuste de AF nos carros flex, né? Por causa do flex, é verificar essas borrachas para se não estar nessa situação. Tá vendo? Isso aqui gera um consumo de combustível e desequilíbrio de mistura também. Agora vamos fazer aí, tirar as telinhas. Vou colocar no equipamento, sem novidade. Depois a gente volta com o reparinho novo aí no lugar. Beleza, cara? Beleza, desce. Beleza, top de linha aí. Esse aí é o código dele aí, ó. Beleza? Vou colocar a cacete. Então a gente vai colocar aí os reparinhos, né? Que são essas telinhas aqui que vocês já sabem, né? Então toda vez que você remover o bico aí, você nunca coloca ele na máquina. Primeiro você arranca a tela antiga, né? Faz um retrolavagem. Depois você pode colocar a telinha e fazer o teste, beleza? Reparinho top de linha completa aí, ó. Tá? Todas as ponteiras, tudo aí que você usar, precisar. Tanto na ponta, como esse anelzinho aqui, beleza? Só colocar no lugar, galera. Ó, galera. Agora a gente colocamos ele, tá? Já troquei o reparinho aí. Essas pontinhas que vem aqui, galera, eu não ponho nova não. Eu deixo a original. Beleza? Antes que a galera comenta aí. É isso aí, ó. Beleza? Vamos colocar no carro lá e ver como vai se comportar o carro? Bora lá. Galera, agora já funcionando, tá? Redondinho. Não falhou mais. Quase não consigo colocar ela pra dentro da oficina, tá? Mas é isso aí. Ficou aí a linha. E eu vou deixar uma dica aqui pra você que tem aí a linha da Randa, né? No caso desse carro aqui, eu não lembro aqui qual a AKM que ele tá, galera. Vai estar com 127. Se você tem aí a próxima dos seus 80, 90 e você nunca passou por uma verificação dos eletrodietor, seria bacana, né? Porque todos que chegam aqui já estão com um KM mais elevado, com 80, 90. E gosta aqui com 100 e alguns quebradinhos aí. O que acontece? Vale a pena de forma preventiva, numa manutenção preventiva, você arrancar e já fazer essa manutenção e garantir aí mais dos seus 70 mil KM aí em rodagem. Na minha opinião, tá? Hoje quando eu pego o Honda pra fazer algum tipo de revisão, depende do que a gente combina com o cliente, eu tiro os eletrodietores mesmo, sem o carro falhando e você vai ver as telinhas já estão daquele jeito que você já virou aí no canal aí, tá? Então é uma dica da minha opinião, tá? Eu também fiz a minha opinião. Aqui não precisa a gente pegar pra fazer uma verificação do cliente de uma regulagem. Eu acho interessante tirar e fazer uma forma preventiva. Porque CV veio em cima da plataforma, galera, que eu não filmei pra vocês já chegando pra dar correria da oficina. Ela veio em cima do link porque ela não conseguia se mover. Não se movia o carro. Pra colocar aqui dentro, vai funcionar e empurrar ela, entendeu? Por isso que eu não gravei. E a luz piscando e apaga a ignição. Então fica uma dica aí pra vocês aí. Beleza, galera? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber o vídeo que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem o e-mail, endereço, tudo certinho da oficina. Caso queira encontrar em contato com a gente, é só mandar por e-mail, passo o WhatsApp e a gente bate um papo aí. Beleza, galera? Forte abraço. Fui!